Bom dia pessoal, então nos encontramos aqui no camping de Salinas novamente, onde eu vou passar mais uns dias aí e pessoal, eu estou aqui lidando na Kombi, tentando organizar algumas coisas né e vou mostrar para vocês, o tempo está resolvendo de aparecer o sol aqui ó o sol está aparecendo, lá no fundo está a praia e pessoal, eu vou dizer para vocês, a previsão de tempo aí, a partir de amanhã até quarta-feira amanhã vai ser um sábado né, e a previsão é chuva né então a gente pretende ficar aqui pelo camping, porque tem uma estrutura, daí se chover né a gente vai ter uma estrutura, eu provavelmente vou montar meu toldinho aqui por causa dessa previsão de chuva, e eu vou mostrar o que eu estou tentando organizar aqui na Kombi beleza pessoal? Então vamos lá, vamos lá ver o que nós estamos fazendo ó pessoal, tirei todas as coisas aqui para fora, o porta-a-porta, que eu estou dando uma organizada aqui ó aqui atrás eu já organizei né, já ajeitei aqui a cama, as coisas, aqui o cobertor, já deixei tudo dobradinho aqui né e olha aqui ó, aqui está um monte de coisa né tem água mineral, tem várias coisas aqui em cima da mesa, tem tênis para lavar eu estou querendo eliminar essa caixa aqui que não está dando certo ali ó tem o porta-a-porta aqui ó, para limpar também né olha aqui ó, aqui é os extensores de montagem do toldo né é com esses extensores que eu monto o toldo depois de montado eu vou mostrar para vocês, aqui é a sacolinha de lixo que está aí pendurada eu estou para botar no lixo ali, aqui está o meu varalzinho né e olha aí ó, então estamos aí ó, ó pessoal, daí eu também estou tomando meu chimarrão aqui ó agora são perto das 5 para meio dia e eu também estou fazendo meu almoço aqui ó ó, aqui ó aqui embaixo que eu estou tentando organizar, tentando ajeitar melhor aqui ó, para caber tudo aquelas coisas que está ali fora vai ter que caber nesse espaço não tem outro jeito, é aqui o lugar deles e aqui ó aqui ó, está ali a minha airfryer que eu comprei agora há pouco tempo vale muito a pena quando tem energia para usar ali ó, está a televisãozinha, ontem eu assisti o jogo da Argentina ali né da Copa América e está ali ligado eu tenho essa televisãozinha ali, na verdade é mais para assistir futebol né porque é a TV aberta e a TV aberta é só para ver um futebolzinho mesmo que não tem nada mais de útil a não ser dar uma olhada num futebolzinho assim sabe então, esse é o meu pensamento né gente tem gente que gosta né, gosta de novela, gosta das coisas mas não é o meu caso né e aqui ó, está a geladeira, está ali as coisas e olha aqui ó estou fazendo aí um frango ao molho branco que eu vou fazer ó e vou fazer aqui nessa água que está aqui eu vou fazer já vou começar a preparar a polentina e também tem um pepino ali que eu vou fazer de salada de tomate então, olha aí pessoal, então estamos por aí e eu quero mostrar aqui e está travado lá gente vou mostrar a bagunça na cabine aqui também até que nem está tanto ó aí eu deixo as coisas né aí, e olha aí ó quem estamos aí ó Nuli, a Nuli está aí deitada Nuli ó, até que nem está tão bagunçada ó, essa aqui é a minha visual aqui de dentro da Kombi ali ó dá para ver um pouco do mar né não fosse essas essa mata aqui, daria para ver bem né e é isso aí então, o campo em Salinas né pessoal aqui está a guia da Nuli eu deixo ela, quando ela vem aqui para fora eu deixo ela presa aqui na guia às vezes por causa do gato se ela ver o gato ah, botei aqui umas os panos de prato, de molho ali que também eu quero aproveitar para lavar né vou dar uma aproveitada aqui para ajeitar ou organizar algumas coisas aqui na Kombi também né graças a Deus a mecânica dela está 100% e é isso aí galera olha a baderna então, depois de eu montar o montando o toldo ali eu mostro para vocês beleza galera e aí galera como eu falei para vocês eu ia montar o o toldo aí né e está aí montado meu toldo é bem improviso eu tinha um toldo grande aqui mas na verdade ele era mais peso do que do que e como a gente usa muito pouco toldo gente como eu que paro mais na na estrada nas praças então você quase não consegue montar o toldo então eu tenho essa loninha esses dois extensor aqui ó de pintura aqui eu fixei eles com tirante aqui nessa árvore e ali eu fiz na base de pedra ali ó entende está aqui a bagunça estou tentando organizar olha aqui tem mais bagunça aqui no chão e olha aí ó então vou abrir bem aqui para vocês verem como que ficou ó e assim ó que ele fica entende é uma um espaço a mais ali na verdade ele é mais para você chover mesmo para para ele não permitir que eu tenha que fechar as portas né se chover e não tiver o toldo eu tenho que fechar as portas aqui porque senão entra água ali para dentro né e assim eu posso deixar as portas abertas ó está aí a baderna e aos poucos estou organizando estou aproveitando para assistir o jogo aqui também está passando o jogo da Eurocopa então um pouco eu assisto um pouco eu ajeito aqui a Nuly está aqui sentadinha aqui numa boa a Nuly não estava bem ontem né ficou ruim do estômago eu dei probiótico para ela hoje ela já está de boa então está aí né Nuly está aí de boa olha a carinha dela estava ali lidando com o bichinho dela e assim ó estou organizando aí pessoal depois que ficar pronto aí eu vou ver se eu gravo para vocês valeu ah eu quero mostrar para vocês baixei a bicicleta dali ó a bicicleta minha está bem bem derrubada menos enferrujada né porque ela fica ali em cima né mas está aqui ó eu baixei ela porque como eu vou ficar uns dias aqui ó a gente pode usar ela ontem eu usei ela para ir no mercado né está lá o Rodrigo lidando na Kombi dele lá deu um oi para a galera aí Rodrigo ó o Rodrigão está lidando na Kombi dele lá e e é isso aí pessoal agora eu vou terminar de organizar valeu pessoal galera então estamos aí ó um frio um frio gente e chuva olha aí estamos dentro da Kombi agora são quatro e meia da tarde eu vou fazer aqui ó estou preparando um cachorro quente vou fazer um café também eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês olha como que está esse tempo lá fora e vocês não fazem ideia do frio que está aqui muito frio gente e aqui ó onde está a minha amiga embolada não se cobertou nem se mexe agora se mexeu para o que eu falei ó está aí ó não quer conversa e aqui está arrumado aqui atrás aqui ó deixei organizado e daqui a pouco eu vou eu vou tomar meu café daí eu vou lá tomar um banho e vou vir aqui ó gente e vou ser sincero com vocês vou me ajeitar olha aí como que está a casa vou me ajeitar aí montar minha cama e vou deitar não tem outra outra solução agora no momento aí com esse clima chuvoso aí ó chuvoso e frio deixa eu até abrir aqui para vocês verem olha aí ó não sei se dá para ver alguma coisa estou com a minha lona aqui eu dei uma aliviada nela para não ficar forçando tanto conforme eu dar o vento né e é isso aí pessoal pessoal vou falar para vocês estamos indo aqui ó na rodovia que vai para a barra do Itapucu né e aqui no litoral aqui está muito frio muito frio estou no litoral aqui estou numa praia de barra do sul estou saindo dali agora né e estou indo sentido a BR-101 aqui pela barra do Itapucu e a gente pretende ir até Balneário Pissar lá vamos passar o final de semana e para segunda-feira a gente seguir destino aí aí não sei ainda para onde se a gente vai subir para o Paraná ou se vai continuar rodando aqui na região aqui mas aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que está está muito frio e está muito chuvoso aqui a região então vou mostrar para vocês aqui ó então é cheio de lombadinha aí e tal então vamos ver olha aí para vocês terem uma ideia do tempo como é que está bem chuvoso bem complicado e muito frio gente muito frio mesmo bom dia pessoal então galera estou aqui no Balneário de Pissarras e olha aqui onde está a Kombi o tempo está bem chuvoso hoje né e olha aqui ó a gente está aqui ó estou em um ponto de apoio aqui ó tratei a nula ali agora e vou dar uma organizada aqui em cima e tal está bem bagunçado né e vou e vou dar uma uma limpada nessa casa aqui tempo bem chato bem chuvoso aqui ó essa casa aqui é uma casa que o proprietário cedeu para mim ficar aqui que ele ele usa para alocar essa casa né então daí ele deixou aqui eu estacionar aqui nesse pátio aí né vou passar o final de semana aqui é e vou segunda-feira né segunda-feira eu devo estar seguindo a viagem eu não sei ainda pessoal mas provavelmente a gente vai vai subir aí para o Paraná né e a gente vai seguir é em direção aí ao oeste do Paraná se não ali faz parte do oeste se eu não me engano e está aí ó aí é a combinha aí pessoal olha aí mostrando mais um pouco para vocês e olha pessoal olha a bagunça que está aqui na cabine aqui ó está no modo modo casa né e olha pessoal o que eu ganhei do meu amigo João aqui ó olha só o que que ele me deu olha aí ó mais uma combinha aqui ó muito bacaninha a combinha que ele me deu olha e vai viajar aqui aqui vai ser o lugarzinho dela viajar ou talvez lá na na outra parte do painel ainda não arrumei bem o lugar para ela mas está aqui ó muito top brigadão João brigadão muito grato pelo presente aí e olha aí pessoal então como eu falei tempo bem morrinhento aí vou juntar esse lixo aqui agora botar para lá e dar mais uma organizadinha aqui jogar esse outro lixo que está ali dentro também limpar aqui a frigideira aqui que é essa frigideira que eu faço a carninha da Nully né eu faço a carninha dela então vou limpar que eu já tratei ela e é isso aí pessoal bom dia pessoal então galera estamos indo aqui ó estamos indo aqui na Barra do Itabucu novamente estamos retornando lá ao Camping da Dona Azul onde a gente vai vai ficar mais hoje ali né para daí amanhã a gente seguir viagem olha aí galera está aí essa baderna aí atrás né que eu vou organizar olha o chapéu que eu ganhei lá do Paraguai um amigo meu do Paraguai me deu esse chapéu aí e daí aqui essa caixa aqui é da deixa eu mostrar para vocês gente eu tenho uma airfryer aqui ó comprei agora há pouco tempo e como eu estou no camping aqui eu estou usando ela né então estou fazendo a carninha de porco ali é muito boa essa panela aí claro que só dá para usar quando tem tem energia está aqui o arroz que eu já vou ajeitar para para pôr ali para esse arroz foi o que sobrou de ontem do almoço né então eu vou aqui ó está travado sempre deixo travado aqui porque você sai aí e sai batendo essa essa grade aqui em cima né então eu deixo sempre travado agora eu ponho aqui a panela de arroz que eu vou aquecer aqui ó aí né ó está aqui ó o feijão esse de baixo está temperado tem o restinho eu vou temperar esse de cima né eu junto os dois juntos e o que sobrado eu guardo para aquecer a noite aí sabe então vai ser esse meu almoço eu estava até pensando em fazer um bolinho de arroz mas aí como tem o feijão eu tenho que aquecer e só feijão com bolinho de arroz vai ficar meio estranho mas está aí ó agora vamos agilizar o almoço aí valeu pessoal é pessoal então estamos aqui no camping ainda né vamos pousar hoje aqui como eu estava falando para vocês ali né e amanhã a gente segue viagem né está bem chuvoso bem frio aqui o lugar aqui o litoral está bem complicado de ficar aí sabe o Nuri está até roncando ali agora pessoal pedir para vocês continuarem seguindo o nosso canal no Youtube Expedição Novo Mundo e também acompanhar lá no nosso Instagram Kombi Miríade um grande abraço a todos e fiquem com Deus pessoal tchau 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 tchau